Gente, só rindo, se eu disser pra vocês que eu acabei de fazer o maior discurso aqui de 10 minutos sobre esse filme e não gravou, é, essa é a vida, meus amores. Pois vamos lá, porque hoje vamos falar de Bela Vingança, esse filme que tá na Netflix, é filme que vem com a indicação do Oscar, então, ah, tem gente que ama, tem gente que odeia, ah, foi indicado ao Oscar, não vou nem ver, eu não sei quem é você nessa história, mas é dirigido por uma mulher, a Emerald Fennell, e tem ali a Carrie Mulligan, que é uma super atriz, e aí a história que aparentemente você pode olhar e pensar, ai, sei lá, acho que é uma história fofa, porque essa atriz tem uma carinha fofa e tal, gente, é um thriller atual selvagem e vingativo, assim já foi descrito, descrita essa produção, tá bom? Então, o assunto é sério, e é sério mesmo, é sensível, é, a gente vai falar de violência contra a mulher, e é um filme que tem uma abordagem bem interessante pra isso, porque chega um momento que você acha que pode ser até uma comédia romântica, só que não, tá? Só que não. E essa foto, que é o grande spoiler que eu não gostaria de ter visto, porque eu gostaria de ter visto isso lá na tela, e não antes, porque é um dos momentos icônicos do filme, e realmente é o que quase sintetiza a história da bela vingança do título, né? E aí a gente tem a história dessa menina, uma menina de trinta e poucos anos, que aos poucos a gente vai entendendo que mora com os pais, deixou de fazer a universidade que tava fazendo pra perseguir a sua carreira e trabalha num café, e tem um hábito louco. Ela sai à noite e finge que tá bebaça em alguns estabelecimentos, até que aquele boy solícito, entre aspas, tentar levar pra casa e se aproveitar dela inconsciente. Só que ela não tá bebaça e nem inconsciente, então ela confronta esses caras na hora que começa a acontecer esse abuso, essa violência. E a gente fica, caramba, tem gente que maratona séries, tem gente que vê filmes, essa moça sai, para, né, tá na cara desses caras. Só que ela tem uma razão pra isso, ela tem um motivo. E esse motivo tá meio ali de boa, depois a gente até, enfim, vai entender uma coisa lá, íntima dela, que eu não quero dar spoiler de jeito nenhum, quero que vocês acompanhem e vejam. Só que aí entra um boy na vida dela, e esse boy é do passado, e ele acaba realmente suscitando essas lembranças, e essa menina resolve que vai de peito aberto enfrentar esses fantasmas do passado. E é aí que começa exatamente essa bela vingança, entendeu? Porque, obviamente, ela tem um motivo pra se vingar, né? Eu não vou contar aqui, não. Você vai lá assistir, você vai descobrir. E é um bom motivo, tá? Eu posso dizer que ela tem toda a razão de querer se vingar, e de querer algum tipo de justiça, em certa medida. E ela vai, meu bem, ela vai levar isso pra frente. E a gente vai acompanhar essa tal de bela vingança. O filme também entrega uma pequena reviravolta interessante no final. Então, acho que é muito bem roteirizado. E resume várias dores nesse sentido da violência contra a mulher, porque tem uma história aí importante, onde já acontece uma violência, e essa violência é negligenciada por todos. menos por ela. Ela não se conforma disso ter acontecido e do desfecho da história. Então, vou te falar que tem até uma pessoa ou outra que fica com peso na consciência também no filme, tá? Estranhamente é um advogado. Mas vai lá assistir, confira. Realmente, é um filme diferente. Às vezes, você acha que você tá caminhando pra uma coisa e é outra completamente diferente que acontece. Então, eu gostei bastante. E tá na Netflix. Eu sei que você já tem assinatura. Aproveita essa assinatura pra ver uma coisa boa. Bela vingança. E a gente se encontra aqui na próxima maratona, no próximo filme. Se você também quiser me indicar alguma coisa aqui nos comentários, me indica que depois eu comento aqui no canal. Obrigada por estar por aqui. Até a próxima.